Olá pessoal, como vocês viram pelo título do vídeo, hoje eu venho testar com vocês um condicionador, tipo uma máscara de tratamento que diz deixar o cabelo mais preto em apenas 5 minutinhos na verdade eu já usava esse produto, só que eu fiquei quase um ano sem usar depois que acabou eu não comprei mais e foi bem assim, um pouquinho antes de eu deixar o cabelo crescer então deu quase um ano né, porque já passou de um ano que eu estou deixando meu cabelo crescer, que eu não corto ele e eu estava com vontade de comprar de novo, achei que seria legal gravar e ver se dá diferença mesmo quando eu usava, dava pra notar assim que ele ficava mais escuro, porque o meu cabelo ele é preto tem um pouquinho de marrom assim sabe, é um preto mais natural, não é um preto preto muito chegando a ser azulado vou mostrar pra vocês como que aplica, super simples, então você lava o cabelo normalmente assim eu passo o shampoo e depois eu passo a máscara, o legal é que ela é meio que roxa aplico no cabelo, meio que massageando assim, só que depois de aplicar o produto e deixar ele no meu cabelo inteiro antes de espalhar direitinho, eu gosto de molhar já a minha mão e tirar o excesso de produto porque acaba manchando um pouco, tipo assim, se você lavar com sabão sai mas pra não ficar o tempo todo que eu estou massageando o produto na minha mão eu prefiro lavar um pouco as mãos, depois voltar no cabelo e começar a massagear de novo e aplicar mais produto se eu sentir a necessidade aí depois eu deixo ali por 5 minutos, continuo a me lavar, tomar meu banho depois eu enxago e passo o condicionador pra finalizar e você pode deixar um pouco mais se você quiser mas 5 minutos o excesso aqui que já é o ideal e aqui ó, tem a fotinho aqui, se o seu cabelo for marrom, aí vai ficar mais escuro até se for um marrom bem escuro, quase preto, ele fica mais escuro vou colocar um vídeo aqui, uma foto de antes e depois pra gente comparar olhando assim, tipo, se eu olhar pra ele agora, eu não vejo tanta diferença na cor porque como eu falei, ele já é escuro mas o que eu mais gosto dele é o cheiro ele tem um cheiro de... não sei, é um perfume muito gostoso, assim, sabe? a maioria desses produtos que falam que são pra homens, sabe? tem uma fragrância parecida, tipo espuma de barbear, colônia, essas coisas assim só que não é tão forte, é um pouco mais suave é um cheiro muito bom e o mais legal é que não tem parabeno e ele é mais natural, assim então ele colore o seu cabelo com queratina de planta, rena e extratos de girassol não agride o cabelo e ele é um tratamento mesmo e isso que eu ia falar, que eu mais gosto mesmo se ele não desse cor pro meu cabelo eu iria continuar usando porque ele deixa meu cabelo muito macio eu gosto bastante disso e dá a impressão que ele fica leve e bem solto, assim, sabe? e eu sinto que me dá volume eu gosto de cabelo, assim, que fica bem solto e mais volumoso várias outras cores, tem esse que aqui é pra cabelo preto tem um que é pra cabelo vermelho um pra cabelo borgonha, que é mais escuro, tipo vinho que a minha irmã usa e ela gosta bastante e esse daí eu consigo ver diferença, assim porque, tipo assim, se você pinta o cabelo de vermelho e depois ele desbota e dependendo da cor que era seu cabelo antes de pintar ele volta a ser essa cor, né? então o cabelo dela tá o preto natural aqui e algumas mechas, tipo assim, do meio até o final tá meio que um marrom, assim, um castanho então quando ela passa esse shampoo vermelho esse creme vermelho, na verdade ele fica bem mais vermelho, dá pra notar bastante então eu sei que funciona as outras cores também e eu acho que tem um pra cabelo castanho também pra ficar um pouco castanho mais claro se alguém já testou esse tipo de produto me deixa aqui nos comentários vou adorar saber então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não se esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e te vejo no próximo vídeo tchau!